Eu não sei, eu não vou Bem, eu vi as chamas das perdidas Já não tenho bateria no meu telefone Não precisas de ficar chantagem Eu sou um malabar de beijo Elas queriam que eu ficasse perdendo Na caverna, mas eu estou por fundo Eu podia rebentar esta merda Se fizesse com nós outros, não sou um pão Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que se passa bem Mil voltas no carrocelos Eu não percebo o que é tão bem Mil voltas no L-Bay Mil voltas na depressão Não há volta do L-Bay Não há volta da depressão Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que se passa bem Mil voltas no carrocelos Eu não percebo o que é tão bem Mil voltas no L-Bay Mil voltas na depressão Não há volta do L-Bay Não há volta da depressão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.